O interessante é perceber que essa observação passiva não reativa, ela vai se tornando tão automática em nós que já nem tem mais a consciência que está nessa observação, nessa qualidade de observação. E você vai percebendo que essa qualidade de observação vai nos aproximando cada vez mais do presente momento. Nós vamos chegando cada vez mais próximos da vivência do agora. Nós não vivemos o agora. Pode ter o conceito de que está vivendo o agora, mas não está vivendo o agora porque está sendo vivido sempre com um atraso. O marginal sensorial, o movimento mecânico e não solicitado dele é como um delay. Quando você está assistindo o Jornal Nacional e o apresentador pede para o jornalista lá da outra cidade falar e ele demora para dar o retorno, é a mesma coisa. Nós não estamos vivendo o presente instante. Tem sempre um delay causado pelo marginal sensorial. Mas essa observação passiva não reativa está quebrando cada vez mais esse delay e está nos aproximando cada vez mais do presente instante, onde não tem espaço para a imagem. Quando você começa a aprofundar bem essa questão da observação passiva não reativa e você começa a olhar para o seu passado para tudo que você acreditava que era o seu real problema naquele momento, você começa a perceber que tudo que você tentou se abster e você, por exemplo, vamos pegar a questão da dependência química. Você pode pegar qualquer tipo de dependência psicológica que você já tenha olhado com mais propriedade durante o seu processo e você vai ver que a droga real não era a droga, a droga real que era 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 a droga real que isso. Primeiro que nem conseguia reconhecer isso direito. Sentia que algo estava errado, que algo estava faltando. Mas não conseguia perceber o oco, o vazio em si. A inquietude em si. Então a droga, o sexo, o jogo, o tabagismo, o que for que você fez uso, era para aplacar essa droga de sentimento. Essa droga de inquietude. Essa droga do vazio. Essa droga do oco. Percebido isso, você vai se aprofundando e percebendo cada vez mais a grande quantidade de drogas que são socialmente aceitas e que nós fazemos uso o dia inteiro para tentar aplacar esse oco. Aquele pãozinho com manteiga, aquele pedacinho de doce, aquele passar do dedo na tela do celular, do tablet, ou clicar aqui e ali, você vai percebendo. E vai percebendo todo o impulso, todas as sugestões que a mente dá para fugir desse oco que nunca foi enfrentado com propriedade, com maturidade. E é óbvio que ao perceber cada vez mais essas drogas sistêmicas socialmente aceitas e você vai se abstendo delas também, você também vai tendo aquilo que é chamado de síndrome de abstinência, síndrome de retirada. E é óbvio que toda síndrome de abstinência, toda síndrome de retirada de algo que durante um bom tempo foi importante para a manutenção de um peseu do equilíbrio psicológico, produz um vazio, produz uma enorme inquietude, produz inclusive sintomas físicos reais no organismo. Porque o organismo se alimentava da carga química produzida por esse padrão de comportamento escapista, mesmo que socialmente aceito. Eu tenho chamado a atenção, eu tenho lançado o convite para que você observe uma criança e perceber como esse sentimento de oco, esse sentimento de vazio, esse sentimento de insatisfação, de tédio, já está presente na criança. Basta você observar como que ela se entedia rapidamente, muito, muito rápido com os brinquedos que você coloca na frente dela. Ela pega larga já que é outro, ela vai trocando o tempo todo, ela não se sacia. Então você vê, o colo da mãe, o peito da mãe, é uma das primeiras drogas que pede a necessidade do contato, que é o contato real. Então ela pede o colo da mãe, pede o peito da mãe. Talvez por isso que o sexo acaba sendo algo tão marcante para nós, algo mais próximo de contato. Mas ela larga o brinquedo, aí ela já quer outro brinquedo, já não aguenta o brinquedo, quer a televisão, já não aguenta a televisão, quer o celular, não aguenta o celular, quer o tablet, e por aí vai. Então isso está presente. E a sociedade vai apresentando para a gente no decorrer dos anos vários tipos de objetivos ou objetos que prometem dar um sentido, que prometem dar uma satisfação. E aí você corre, vai no mesmo movimento, faz todo o esforço, tem aquela euforia momentânea e a insatisfação já é seguida. Quando você percebe isso, esse movimento, vai ficando cada vez mais claro a percepção das novas sugestões que a mente vai trazendo, ou as sugestões de padrões anteriores até já superados. É por isso que você vê aí membros em processo de recuperação de algum padrão de comportamento obsessivo, que já estão limpos dele há muito tempo, limpo fisicamente, mas mentalmente nunca tiveram limpo porque aquele padrão está sempre passando na mente para voltar, tendo recaídas homéricas e às vezes até fatais. e aí punta